O futuro do Internacional para o ano de 2022 terá uma definição importante nas próximas horas. Isso porque Alexander Medina irá responder o que fará na próxima temporada. Na Argentina, Reino é uma expectativa grande para que ele possa renovar o seu contrato com o Tagérez de Córdoba. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Internacional conquista mais um título importante na categoria sub-20. E agora ganha vaga para libertadores dessa categoria. Edenilson tem a sua sondagem aumentada pelo Atlético Mineiro. E há uma tendência, um pessimismo nos bastidores quanto à permanência dele por aqui. Esse é o Diário do Inter KTO. Domingo, 19 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO deste domingo porque tem muitas coisas importantes para a gente abordar. E eu começo falando sobre o futuro do comando técnico do Internacional. A proposta feita por Alexander Medina, o contato feito pelo Internacional para o cacique Medina e que deverá ter uma resposta nas próximas horas. Ao longo desta segunda-feira, a gente precisa ficar de olho nesta situação. E qual é a principal situação que a gente precisa observar? É o fato do Medina, na quinta-feira, ter conversado com o presidente do Tagérez de Córdoba e ter deixado para o início desta semana a resposta. Se irá renovar com o Tagérez de Córdoba ou se irá para outro clube. E aí o Internacional está muito forte nessa parada. E eu diria que a tendência, caso ele não fique no Tagérez de Córdoba, é ele ser anunciado pelo Internacional. Porque o outro possível destino, o outro possível caminho de cacique Medina seria o São Lourenço de Almagro. E ao longo deste fim de semana, o São Lourenço fez uma sondagem por Diego Aguirre. Isso mesmo, a bola, principalmente na América do Sul, ele é muito pequeno. E o fato do São Lourenço ir atrás de Diego Aguirre sinaliza que algo aconteceu entre São Lourenço e Medina. Ou que, pelo menos, o São Lourenço não está tão confiante na possibilidade de trazer o treinador. O que aumenta a possibilidade dele ir para o Internacional desde que, claro, não renove o contrato com o Tagérez de Córdoba. A principal situação que o Medina reclama no Tagérez de Córdoba é a ausência de investimentos para a próxima temporada. Algo que o presidente do clube garantiu que haverá investimento na próxima temporada, nessa conversa que eles tiveram na última quinta-feira. Nesse ano de 2021, o Medina perdeu muitas peças importantes do Tagérez de Córdoba ao longo da campanha do Campeonato Argentino, onde o Tagérez brigou pelo título, inclusive, com a equipe do River Plate. E isso tem deixado o treinador com a convicção de que, talvez seja melhor ele mesmo buscar outros ares, buscar um time que possa ter uma competitividade um pouco maior em termos de investimento. Só que, em Córdoba, a imprensa e o próprio presidente do Tagérez de Córdoba, os dirigentes da equipe argentina, têm demonstrado uma confiança em uma permanência do cacique Medina por lá. Inclusive, lá, você trabalha com a informação de que, na segunda-feira, o cacique Medina irá responder que renova o contrato com o Tagérez. E aí, bagunça tudo para o Internacional, porque o Inter vai ter que seguir no mercado, vai atrás do Eduardo Domingues, vai atrás de outras possibilidades de treinador. Inclusive, o nosso colega, muito competente, o Lucas Collar, que, de like, é que ele não vem, não vem esse ser vergonha. Mas o Lucas Collar colocou lá no canal dele, o Lucas Collar, uma informação de que o Inter enviou agentes, o Inter enviou, agentes não é a palavra, emissários. O Inter enviou emissários, funcionários do Internacional, para a Argentina para contratar o cacique Medina e, se não der certo, para buscar uma negociação com o Eduardo Domingues. O Emílio Papalelzinho, vice-presidente de futebol, falou sobre isso em uma entrevista para a Rádio Gaúcha hoje pela manhã. E aí ele foi numa linha que dá para desmontar. Dá para desmontar essa linha do Papalel. Porque ele disse, não, não tem quem do Inter, eu acho, lá na Argentina. O Paulo Brax está em Minas Gerais, o Barcelos está em Porto Alegre e eu estou aqui em Porto Alegre. Não tem ninguém do Inter na Argentina. Só que, em caso de buscar a contratação do técnico argentino, o Paulo Brax muito provavelmente seria enviado. E pode ser que ele vá para a Argentina nas próximas horas. Mas, o cara para ir lá é o Dave Bandeira, gerente de mercado do Internacional, que não foi citado pelo Papalel. O Dave Bandeira, inclusive, foi quem viajou para a Argentina para contratar o Eduardo Cudê, junto com o Rodrigo Caetano, e junto com o Roberto Mello, lá em outubro de 2019. Então, assim, o Barcelos, o Brax e o Papalel não estarem na Argentina, não significa que alguém do Internacional com cacife para negociar não esteja na Argentina. Vamos observar e vamos aguardar essa segunda-feira, porque ela vai ser muito importante para o futuro do Internacional. Próximo assunto que eu trago aqui é uma atualização a respeito da situação do Ednilson. Hoje à tarde, eu gravei um vídeo que vai estar aqui falando sobre o assédio, a sondagem do Atlético Mineiro em cima do Meia. E há, cada vez mais, um pessimismo de que o Internacional possa perder esse jogador, porque o assédio está muito forte em termos de valores, em termos de uma proximidade muito grande que o Rodrigo Caetano tem com o Ednilson, e ele é um cara que se dá muito bem com o Ednilson, é muito habilidoso para esse tipo de negociação. Então, o Ednilson parece que já está sendo convencido. Tanto que o vídeo de hoje à tarde já demonstra um indicativo disso. resta o Internacional aceitar uma proposta. Mas aí, se vier um bom dinheiro, o Inter não vai ter como segurar, principalmente se o desejo do Ednilson for sair do Internacional. Vamos aguardar para ver? Amanhã, provavelmente, eu trago mais novidades, mas começou a complicar a situação do Inter para manter o Ednilson aqui em Porto Alegre. Mas tem notícia boa também, tá? Tem notícia boa porque hoje o Internacional se sagou campeão da Supercopa do Brasil Sub-20. A final foi contra o Coritiba, o Inter campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Coritiba campeão da Copa do Brasil Sub-20. Jogaram no Heriberto Ilsen, Criciúma e vitória do Internacional. 1x0 gol do Luka. O detalhe dessa partida é que o Tauanlar, que eu sempre falo aqui do Tauanlar, uma das grandes joias das categorias de base do Internacional, lateral esquerdo de muita qualidade, ele foi escalado inicialmente como ponta esquerda. O João Félix, que é um zagueiro também de muita qualidade, tá? Atuou como lateral esquerdo. São dois jogadores que devem estar no time profissional do Internacional ao longo dos próximos anos. O Tauanlar com certeza em 2022. O João Félix com certeza nos próximos anos. Mas deu o Inter gol do Luka e com isso o Inter conseguiu vaga na Libertadores da América Sub-20 de 2022. Esse torneio será realizado em fevereiro, muito provavelmente no Equador, e o Inter vai ter a possibilidade de jogar esse campeonato e aí se ganhar Libertadores, Mundial Sub-20, enfim. É um campeonato muito legal e uma vaga muito importante para o Inter, que teve um bom ano do seu time Sub-20, com valores individuais importantíssimos, como o Matheus Dias, como o Alisson, como o Estevam, o Tauanlara. O Luka fez o gol e entrou no segundo tempo. O Nicolas começou como centroavante. O Matheus Cadorini não jogou porque está de férias do time profissional, mas é um bom time Sub-20 do Inter que conquistou mais um título importante. Parabéns para a garotada colorada aí. Para fechar, tem mais uma informação importante, que é sobre Moisés. O Moisés fica no Internacional. E há alguns dias atrás, eu trouxe a informação do interesse do Fluminense pelo Moisés, através de uma indicação, inclusive, do Abel Braga. Bom, esse interesse deve frear a partir de agora, porque o Fluminense está anunciando a contratação do Cristiano, lateral esquerdo do Sheriff. O Sheriff é aquele time do Chipre que fez um estrago na Champions League desse ano. Com isso, o Fluminense contratando o Cristiano, que é esse lateral esquerdo brasileiro que estava no Sheriff, não deve ir atrás do Moisés e o Inter irá executar a renovação contratual do jogador por R$ 3 milhões, com mais 15% dos direitos econômicos do atleta. Agora sim, para fechar, vamos falar de KTO. Eu não queria falar de KTO hoje, porque deu tudo errado, vocês viram. Cara, ontem, eu fiz uma múltipla para os jogos de hoje, onde eu fui só nos favoritos, só para não dar erro. Wolverhampton e Chelsea, eu apostei no Chelsea, 0x0. Manchester City e Newcastle, eu apostei no Manchester City, aí sim, deu Manchester City, tudo bem. Liverpool e Tottenham, eu fui no Liverpool, deu 2x2. Real Madrid e Cádiz, eu fui no Real Madrid, deu 0x0 o jogo. Impressionante o aproveitamento de Itaigor Genk. Mas se tu quer jogar lá na KTO, tu vai melhor que eu, te registra, coloca o cupom Adupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que nesta segunda-feira tem muito conteúdo aqui no Adupla. A gente agradece a inscrição de todo mundo, rumo aos 50 mil, tá? A gente quer chegar ao fim de 2021 com 50 mil inscritos. Quem acompanha o canal desde o início sabe que existe uma promessa minha e do Matheus Dávila para quando a gente chegue a 50 mil inscritos. Vamos nos ajudar a cumprir essa promessa, tá? Beijo! Tchau!